Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Sexto bem, a partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim, 1754 de hoje. Quinta-feira, 13 de outubro de 2011, vamos ao machete. Crise leva a PM a fazer troca no comando de 20 batalhões. Festa para a Padroeira e o Redentor. Você vai saber a respeito de Nossa Senhora Aparecida e do Cristo Redentor. Na seção Ataque, Fogão Heroico. Estas e outras notícias de cá, pediu o dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico, e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.ar. O Jornal André Amorim começa. Estas e outras notícias você vai saber, quando mais o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, 7h e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil-arroba-cagbrasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. E o e-mail, brasil-arroba-cagbrasil.com E o dia. E quando já estavam levantando o caixão, a bicha correu para segurar na alça do caixão e falou E acompanhou o inteiro. Aí, no cemitério, a bichinha estava fula da vida. Chegou no meio do cemitério, a bicha gritou e todo mundo olhou e ela disse Enfim, esse defunto no fiofó As notícias, por favor E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Crise leva a PM a fazer troca no comando de 20 batalhões Colonéis e tenentes colonéis que estão assumindo importantes unidades operacionais e especializadas Foram escolhidos após avaliação de seus históricos, disciplinais e judiciais Troca-troca na PM colocou 11 oficiais na geladeira Detalhes na página 14 do dia Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, o vídeo mostra o momento em que bandido atira e mata aposentado No caderno de mania, novo palio aparece na internet antes do lançamento Veja como ele ficou no caderno de mania Festa para a Padroeira e o Redentor Nossa Senhora Aparecida foi lembrada pelo Orcibício do Rio, Dom Anil João Tempesta Na missa, com 5 mil participantes, celebrada aos pés do Cristo Comemoração de 80 anos do monumento, também teve show no aterro Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Na página 19, na sessão Economia Expansão, abre 4.500 empregos em shoppings Veja aonde estão na página 19, na sessão Economia Na página 27, na sessão Saúde Alerta! Criança com brilho nos olhos e em foto Pode ter doença Na coluna do servidor, de Alessandra Urto Na página 23 do dia Professor, Estado, paga hoje hora extra retorativa a setembro Na página 42, na sessão dia D Joana Machado vence a Fazenda E fica com um prêmio de 2 milhões de reais Detais na página 42, na sessão dia D E, durante o jornal, nas notícias do site Ofuxil Na sessão Ataque, Fogão Heroico Com muita raça, o Botafogo bateu o líder Corinthians por 2 a 0 Pulou para terceiro e entrou de vez na luta pelo título No Rio, o Flá empatou por 1 a 1 com o Palmeiras E caiu para quinto O Vasco pode voltar à ponta se ganhar hoje do Atlético Paranaense Flu pega o Coritiba Detais entre as páginas 28 e 31, na sessão Ataque Sobreviventes de abuso sexual por sacerdotes católicos Convocam um protesto ao redor do mundo A corte internacional, afetados por abusos, convocam manifestações Junto ao processo, em relatórios de 10 mil páginas Se relatam cenas de abusos levados a cabo por religiosos Na Holanda, Bélgica, Alemanha e Estados Unidos A corte de Haia especifica a violação, a agressão e a tortura Como crimes contra a humanidade Informa a notícia A presidenta das associações de vítimas de abusos Por parte dos sacerdotes católicos, Barbara Blaine Informa que estão se manifestando em todo o planeta Cita alguns lugares como Amsterdã, Bruxelas, Berlim, Paris, Viena, Londres, Dublín Ou Dubin, né? Varsóvia e Madri Assim mesmo faz saber que se está preparando um protesto Para o dia 20 de setembro nas portas do Vaticano De encontrar a corte O caso competente para a sua investigação Seria a primeira vez que a Santa Sé Enfrenta um julgamento com sérias consequências penais Naturalmente, desde já, é considerado improvável Que o alto tribunal Assuma, ou que o tribunal superior Assuma semelhante responsabilidade Dado que os inculpáveis São regidos e Protegidos pelas leis do país De onde residem Sempre os príncipes Pela envergadura de seus crimes Se asilaram em países De difícil extradição Protegidos por seu dinheiro e poder A flexibilidade das leis E a corrupção política que impera Tem sido, na maioria dos casos Praticamente intocáveis Até o dia de sua morte A justiça é cega Quando o punhal é de ouro E ensurdece-se na vítima Não brilha um diamante Agora, se você for ver Na política do Brasil Alguns políticos Não sei se muitos Mas Se você levantar a ficha deles E se você for Examinar Nas leis Encontra-se brechas Para É Para Para um político Que não é ficha limpa Entrar Eita nós Eleições 2012 Vote De preferência Num político Ficha limpa Se for comprovadamente Ficha limpa E agora As notícias Do site Ovo Chico A Fazenda Joana Machado É campeã E ganha 2 milhões de reais A participante Foi a mais votada Pelo público Após 3 meses De confinamento Finalmente Foi anunciado Na noite de Quarta-feira Dia 12 A vencedora De A Fazenda 4 Quer dizer Na madrugada De quarta Para quinta De ontem Quarta-feira Dia 12 Para hoje Quinta-feira Dia 13 A vencedora De A Fazenda 4 Joana Machado Foi a escolhida Do público Com 48% Dos votos E levou A bolada De 2 milhões De reais Em entrevista Ao programa Fala Que Eu Te Escuto Na Record Joana diz Que com parte Do prêmio Quer comprar Um apartamento Pois mora Com os pais Além do dinheiro Ela ainda ganhou Dois carros Ao longo do programa A terceira colocada Foi Bruna Surfistinha E a segunda Foi Monique Evans Que levou um carro Zero quilômetro No quesito audiência A final da atração Ficou em segundo lugar Com média De 14,8 pontos Segundo a prévia Do Ibope Na Grande São Paulo A Globo No mesmo horário Deu 19 Band 6 FBT 4 E Rede TV 2 A final de A Fazenda 3 Deu média De 17 Já a primeira edição Teve 21 pontos E a segunda Marcou 19 Na noite da final Animada Com o show De Bruno Da dupla Bruno e Marrone Todos os ex-participantes Estiveram na Fazenda João Kleber Marlon Ana Marcum Dani Bolina Tiago Gaglias Compadre Washington Gui Padra Dinei François Tassiane Ribeiro Renata Banhar E Valesca Popozura Agora A Duda Yankovic Também participou Ou não Agora não me lembro Eu sei que ela participou De Do Hoje em Dia De ontem Né Especial A Fazenda Mas não me lembro Se ela participou Da Do show Da final de A Fazenda Mas enfim Não me lembro agora Perfil de Joana Joana Machado É modelo e personal trainer Tem 30 anos Quer dizer É um pouquinho mais nova que eu Tenho 31 Tem 30 anos E é mãe de dois filhos Um menino E uma menina Ela ficou famosa Após ter um romance Conturbado Com jogador de futebol Adriano E agora A última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Sandy Alexandre Pires El Barra Mário Zeca Pagodinho Cantam para o Cruze Redentor O evento também Homenageou a Padreira do Brasil Segundo os católicos Nossa Senhora Aparecida A noite desta quarta-feira Dia 13 Quer dizer ontem De comemoração Pelos 80 anos Do Cruze Redentor No Rio de Janeiro Em show realizado No Ateu do Flamengo Na Dona Sul do Rio El Barra Mário Sandy Fernando Abreu Buchecha Daniel Jobim Neto De Tom Jobim Zeca Pagodinho E Alexandre Pires Estrelaram o show da paz Que recebeu uma multidão Disposta A curtir o feiado Em um clima de fraternidade Todos cantando Todos cantaram músicas Homenageando o Rio de Janeiro E o Cruze Redentor O espetáculo Começou com um coral De 500 vozes Cantando a Ave Maria Na sequência Outros dois grandes clássicos Da música brasileira Isto aqui O que é E Jesus Cristo Além Da comemoração Pelo aniversário Do Cristo A Santa Padreira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Também foi homenageada No evento Pela manhã Uma missa Foi realizada Também Para comer Um aniversário Do Cristo Muito obrigado Acompanhe pela audiência O Jornal do Mãe Edição 1754 De hoje Fica pela equipe Um super beijo para vocês E até amanhã Se Deus quiser Fui E até amanhã